chamando ele, prego, galante, boa noite. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Massa Atleticana, hoje mais um bate-papo ao Vilegro, e hoje com uma participação mais que especial, né, torcedor atleticano, um xodó todo especial por ele, tá aqui com a gente hoje o Patrick, vou falar Patrickão da Massa, né, posso falar assim que aí já fica mais à vontade, a gente já quebra o protocolo, ô Patrick, primeiramente seja bem-vindo, é um grande prazer ter você aqui na 90.3 FM, a rádio da Massa Atleticana, uma rádio pro torcedor atleticano, e nada melhor do que a gente trazer aqui um cara que hoje é o símbolo da torcida atleticana dentro de campo. Boa noite a todos os ouvintes da rádio da Massa Atleticana, é um prazer estar com vocês, todo mundo sintonizado, 90.3 FM, espero que seja um momento gostoso, onde nós vamos conversar de vários assuntos, e espero que todo mundo goste e o pessoal interaja aí pra também se beneficiar. Já que você falou interagir, o pessoal vai poder participar com a gente pelo nosso Zap Galo no 971 20 9 a 2 13, Gabi já tá lá a posta, ó, hoje a gente tem brindes, o Patrick trouxe brinde, é o único convidado que eu vi, que vai, o cara vem na rádio e traz brinde pra dar pro ouvinte, pô, legal, nós vamos sortear então brindes do Patrick, vamos sortear brindes lá da Iphoneria BH, vai ter participação do ouvinte também, vai ganhar academia grátis, ô Rodrigão, você tá precisando de uma academia? Rapaz, tô precisando mesmo, viu? Lá na Prato Fitness, ó, vamos sortear um mês de academia grátis lá na Prato Fitness, vai ter brinde então da Iphoneria BH e muita coisa aqui no programa, mas eu vou começar o seguinte, Patrick, começar querendo saber de você, você contar um pouco da história pro torcedor, porque entre as perguntas que eu vou fazer aqui, tem quantos clubes que o Patrick passou, o pessoal já vai até começar agora a pesquisar, e aí eu te pergunto o seguinte, conta pra gente um pouquinho desse começo de história, lá em Criciúma, né, o Patrick imaginava quando ele começou a jogar bola, que um dia ele seria ídolo da torcida atleticana, uma torcida que move, né, Minas Gerais, tem um calor tremendo, chegou a passar na sua cabeça quando você começou a jogar bola, que um dia você ter seu nome gritado no Independência, Mineirão lotado, não? Ah, eu sempre tive o sonho de ser um atleta de futebol profissional, né, não imaginaria assim que estaria jogando pelo clube tão apaixonado, onde o torcedor veste e vive 24 horas por dia, esse futebol que é tão doido, tão apaixonante, eu pensei em jogar em vários clubes, mas assim, joguei em diversos clubes, como nós vamos falar também, mas nenhum é comparado ao galo, nenhum consegue ter a magnitude e a força que isso aqui tem, que traz e que envolve, é o clube que eu mais defini na carreira e espero continuar, né, imagina ser o clube que eu fique aqui por milhares, milhares não, né, mas por muitos anos aqui e continuar dando essa continuidade também, como já fui perguntado várias vezes por uma pós-carreira também, isso também ficaria na história, né, assim como outros jogadores que tem na Europa, que é o mais normal fazer a carreira toda num clube só, então eu tenho esse pensamento também. Patrício, você já está ambientado já em Belo Horizonte, você já se sente um cidadão de Belo Horizonte, sua família, sua mulher, seu filho, vocês já se sentem cidadãos de Belo Horizonte, você gosta daqui, pretende morar por aqui e como é que você é tratado nas ruas pelo torcedor atleticano e também pelo torcedor adversário, como é que é? Eu sou bem respeitado pelo torcedor rival também, pelo nosso muito bem inquisto, muitas vezes a gente, muitas pessoas às vezes assimilam, né, que Patrick é amor e ódio e tal, mas na verdade não, o futebol mesmo ele é muito eletrizante e eu vivo muito bem, eu passei de bicicleta com o Dominique nas ruas e graças a Deus nunca tive nenhum problema, lógico que a gente sabe que quando vem uma derrota, quando perde um título, perde um campeonato, né, os nervos ficam mais aflorados, mas assim, eu tenho respeito do próximo, acho que também por dar o respeito primeiramente, isso é um ponto muito favorável pra mim, mas sou bem inquisto pelas pessoas, as pessoas gostam de conversar comigo e eu também paro pra dar atenção pras pessoas e eu acho que isso é uma marca minha. E inclusive isso de parar pra dar atenção pras pessoas, hoje meu amigo Henrique André, um grande abraço pra ele lá do jornal hoje em dia, ele chegou mais cedo que todos nós pra entrar lá no CT e ele se deparou com uma cena que ele filmou e foi pro Twitter dele e o pessoal tá comentando demais que você tava chegando no CT hoje, viu uns meninos que iam participar de uma peneira no Atlético, você saiu do carro, foi lá conversar com os meninos e deu uma palestra pra eles, falando um pouquinho do que que é estar ali, né, naquele momento pra eles, eu queria que você falasse pro pessoal de casa, essa atitude sua, porque que você tomou essa atitude, porque ninguém te convidou, você parou o carro porque você quis, você viu os meninos lá, por que isso, Patrick, o que que você queria fazer com isso pra passar pros meninos? Eu vim conversando no telefone com um amigo de contagem e na hora que eu chego ali na porta do portão do Cidade do Galo, a gente vê muito os pais ali, né, porque os pais não podem entrar e os atletas entram, né, e quando eu me deparo aqui, eu vi muitos pais, aí minha primeira reação é ver esses meninos ali que estavam esperando pra trocar de roupa e eu vi que não tinha ninguém, não tinha nenhum carro de imprensa e eu senti no coração de parar naquele momento, desligo o telefone, saio do carro e vou até os meninos, né, até então eles estavam acho que uns 15, 17 meninos, garotos, eu vi que tinha alguns que estavam nervosos, eu começo, né, cumprimentar um por um, até perguntei o nome de cada um e eles começam a chegar um pouco mais perto e eu pergunto, né, o primeiro dia, daí alguns falaram que sim, outros era o segundo dia, né, daí teve um que já se soltou e falou, pô, eu tô muito nervoso, eu falei, não, é normal, eu também já fiquei nervoso também e continuo às vezes nervoso quando a gente vai pro jogo, a gente também sempre tem aquela ansiedade, aquela parte, assim, a ser controlada e começo a conversar com eles de uma forma muito natural, mas quando eu percebo, já tem o Henrique que tá ali gravando e acho que até tava num carro rapazando, num carro preto, né, que não tinha plotagem. É o carro dele, é o carro dele, é. Então, eu converso com os meninos, tento mostrar pra eles, né, que o quão é a nossa vida de profissional, o quão eles podem chegar ali também, conto uma história com eles, que eu tive com o Robinho em 2003, eu era gandula no profissional, o Robinho vai e pede a bola pra mim que ia jogar o jogo, pô, eu fico daquele jeito, né. O Robinho que depois você jogou com ele no Atlético? Isso, isso, é. Cara, deve ser uma coisa fantástica, você pensa, você deve ter sacaneado o Robinho, né, falar, pô, Robinho, foi seu gandula e agora eu tô aqui, te dando gol, pô? Pedi uma chuteira pra ele, não me deu, pô, eu falei, pô, um pão duro, pô. Aí depois você cobrou dele agora. Ah, cobrei quando ele teve aí, eu cobrei e aí eu também dou espaço pra alguém fazer uma ou outra pergunta ali, o pessoal também queria tirar foto, né, é normal, né, todo mundo quer tirar foto, mas eu falei pra eles, aproveito, né, pergunto alguma coisa porque vai passar, isso aqui vai passar e talvez uma palavra pode ser muito edificante pra vida de alguém. Então foi gostoso, mas ficou melhor ainda como se foi uma resposta pra minha vida, foi a mãe de um menino que ela fica olhando da cancela, ela vê que eu tô conversando e ela manda um texto pra mim aqui agradecendo que o filho dela estava lá e que ela, né, vê aquele gesto ali que vai ficar marcado na história dela e da família dela e eu tenho certeza que, né, nem todos vão passar, mas todos vão ter uma oportunidade pra vida. Cara, eu tenho uma experiência, é claro, como torcedor, quando eu tinha meus oito anos de idade, eu não vou falar o nome do jogador não, mas eu deparei com um jogador do Atlético no Mineirão e eu queria pedir um autógrafo pra ele, porque eu era muito fã dele e ele tava tomando água e aí ele não me deu muita ideia, sabe? E aí ele entrou pra dentro do vexiário, eu vou dizer uma coisa pra você, eu fiquei frustrado, eu tava com sete pra oito anos e eu levei isso pra mim, sabe? E aí depois, claro, fez gols, aí com o tempo a gente vai passando, mas eu nunca esqueci que eu fui pedir um autógrafo pra ele, eu com sete anos ele virou as costas e não me deu muita atenção. Eu fico imaginando o seguinte, o que que representou pra esses meninos hoje, cara? Eles poderem conversar com você, um cara que é titular do Atlético, um cara que representa muito pra eles, você tem uma simpatia muito grande, as crianças gostam muito de você, né? Por esse seu jeito espontâneo de seguir. Cara, eu tenho certeza que você mudou a vida desses meninos, cara. Você tem noção disso? Eu, como eu falei, né? Fiz um gesto e um ato não pensado e tem repercutido muito, mas eu sempre, como eu falei, não só ser uma voz, mas ser um ouvinte também. Então, eu sempre procuro prestar atenção nos detalhes, pra que os detalhes não passam, não fiquem despercebidos. E acabou que, de fato, eu toquei, né? Eu tenho certeza que uma criança daquela vai levar pra vida mesmo e esse já é o meu propósito, que se de 15 em 1 a pegar, pô, é... Ó, vai ter um dia que ele vai cruzar com você no Atlético, no profissional, você vai estar lá, ou talvez trabalhando... Ou eu pós-carreiro, né? É, eu pós-carreiro. Aí ele vai falar, pô, Patrick, sabe quem eu sou? Aquele menino que tava lá embaixo, que você moveu aquele toque, tô hoje eu aqui, ó. Hoje eu garanti o bicho pra você. É, aí você falou, hein? Bom, pelo menos um café ele vai ter que me pagar. Aqui, ó, vamos colocar o pessoal do WhatsApp aí, do Zapgal, pra poder participar com a gente, ó. Eu vou começar com um sorteio legal aí. Um mês de academia grátis lá na Prato Fitness. A academia, que é um conceito de academia, qualidade, modernidade, conforto, na Avenida Bernardo Vasconcelos, 1415, no Cachoeirinha, telefone 2510-7325. Um mês de academia grátis pra duas pessoas. Os dois primeiros que responderem a pergunta certo, viu, Gabi? Os dois primeiros vão faturar um mês de academia grátis lá na Prato Fitness. Então a pergunta é a seguinte, quantos times o Patrick já jogou na sua carreira? Tá? Quantos times? Os dois, os dois primeiros que responderem a pergunta aí. Não precisa você falar quais são os times, não? Até o Patrick tá pensando. É, o Patrick não, o Patrick sabe, ele sabe. Eu também. Já perdeu a conta, não. Agora que ele veio pro Atlético, agora não sai. Então, a pergunta tá aí, os dois primeiros que acertarem, Gabi, vão faturar um mês de academia grátis na Prato Fitness. Ô, Rodrigão, tem pergunta de gente aqui da rádio. Ó, Patrick, prepara aí, porque o cara, ele deu a mão à palmatória. Pessoas, massa atleticana, escutem Cris Galo. Sabe aquele famoso, nunca critiquei? Você vai ouvir agora. Coloca o Cris Galo na área aí. Fala, Breno. Boa noite. Boa noite a todo mundo do bate-papo. É o Vinegro. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Patricão da massa. Aqui quem fala é o Cris Galo. E eu tô passando pra falar e pra reconhecer. Dá minha mão à palmatória. Ô, Patrick, eu fui um dos caras que mais te criticou, mais que pedi a sua saída do time. E peço desculpas e reconheço que eu errei. Porque você deu a volta por cima, você buscou, trabalhou e você mesmo disse numa entrevista recente. Eu investi na empresa, Patrick. Então, eu te pergunto, Patrick, você investiu na empresa e quem mais te ajudou? Quem mais? Tirando religião, tirando família e tal, que isso não tem como, sempre vai te ajudar, mas de fora. Quem lá do Atlético ou de fora do Atlético que chegou pra você e falou, Patrick, você tem que melhorar isso, aquilo e tal. E você conseguiu. Parabéns, Patrick. Hoje você é titular absoluto, tá? Na lateral direita do Galo. É nóis, Patrickão. Abraço! Aí, Patrick, o homem deu a mão à palmatória, tá vendo? E aí, Patrick, quem mais te ajudou? Cris, primeiramente, obrigado. Obrigado pelas palavras. Eu acho que todos nós temos a oportunidade também. E o futebol nos proporciona isso. Isso é bom também. A gente tá numa evolução. A gente não vai se acomodar, a gente vai querer prosseguir cada vez mais. Cara, se a gente for falar de inúmeras pessoas, vai ficar uma lista bem grande, mas hoje eu tenho que agradecer muito ao Rodrigo Santana, que o primeiro dia que ele chegou, ele me chamou do meio do campo, tava passando, na verdade, e ele falou assim, Patrick, eu conto com você, cara. Espere o seu momento. Não desista, não para e continue trabalhando. Então, o Rodrigo Santana é a primeira pessoa que eu tenho que agradecer, como homem também, como treinador também, por ter me falado isso. Mais ou menos há uns dois meses e meios atrás, o Eder, ele me chamou e falou, Patrick, nós precisamos melhorar o domínio. Nós estamos conversando ali e nós precisamos melhorar o domínio. Então, desde esse tempo que ele me chamou, eu falei, Eder, tô pronto pra gente trabalhar. Então, o Eder é um cara muito técnico e tem me ajudado muito nessa parte. O grande, o preparador físico que nós falamos, o grande, Luiz Otávio, ele também foi fundamental, continua sendo também. Quando a gente fala da empresa Patrick, aqui a gente não vai citar nomes, porque, como eu tô falando, é uma empresa que tá em formatação e crescimento, pra que o Patrick produza o melhor e a gente vai buscar. A gente vai buscar mesmo trazer o melhor pra mim, porque consecutivamente meus companheiros também conseguem ter o melhor. Eu pego hoje meus números, meus dados, meu posicionamento e eu consigo levar pro próximo. Hoje mesmo eu mostrei pro Ricardo, chamei o Giovani atacante, no jogo passado já tinha mostrado pro Chará mais ou menos o que nós precisávamos posicionar pra que a gente conseguisse, pra que eu consiga também servir melhor o meu companheiro. Então, eu penso em fazer um trabalho pra que todos sejam valorizados, então assim, seja na parte psicológica, na parte técnica, na parte estrutural como família também, são uma das coisas que, às vezes, né, atleta recentemente veio perguntar pra mim o que ele precisava fazer pra que pudesse se encaixar no elenco, coisa e tal, ou se ele saísse. Então, assim, são perguntas que, às vezes, não são fáceis de responder, né, mas eu procuro sempre conciliar os meus amigos, meus companheiros, pra que eles tomem as melhores decisões e meu armário, daqui a um tempo vocês vão ver o meu armário, tanto o planejamento que tem lá pessoal, coletivo e principalmente pro Atlético. Daqui a um tempo vocês vão ver algumas fotos e, inclusive, já quatro ou cinco já tem algumas palavras ali que eu boto como regra, pra que a gente venha ser fiel ao nosso trabalho e que ali a gente esteja pra beneficiar o Galo. Ô, Patrick, uma coisa que eu acho muito interessante quando você fala do Éder aí, é porque tem muita gente que fala assim, ah, não, jogador, depois da categoria de base, não aprendeu, não vai aprender mais. Aí você tá colocando aqui uma situação sua de humildade, porque o Éder foi um cara que, pô, eu vi jogar, é um cara fora do normal, bater na bola como ninguém, até hoje, né? Pô, bate, a gente vê ele treinando, 62 anos ele treinando é uma coisa de louco, né? Não dá pra apostar com ele, né? Então é legal, cara, ele te dá esse toque e você com humildade aceitar, né? Aceitar, sim, perfeito. Isso é bacana. E a gente que tá no dia a dia do Atlético, a gente percebe a sua liderança com o grupo, né? No caso do Adilson, por exemplo, você foi até lá na coletiva, deu aquele abraço pra ele naquele momento que ele ficou tão emocionado. A gente vê, quando você tava no banco, quando sai um gol do Atlético, alguma situação, você é o primeiro a correr pra comemorar, quer dizer, pra você não tem essa, né? Tipo, tô no banco, tô jogando, pra você o que importa é o grupo, né? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que o grupo, ele se faz à frente, se faz presente, né? Quando o nosso eu quer falar mais alto, a gente acaba caindo, a gente acaba errando com o próximo, então eu acho que quando o coletivo vem primeiro do eu, né? Que no caso é individual, individual, né? Eu acho que o individual, ele vai favorecer no final, em si, o cooperativo, né? O coletivo. Eu tenho característica disso, inclusive quando eu já fiquei no banco, meus companheiros mesmo brincam com a arbitragem, dá amarelo pra ele, porque ele é muito chato, que eu fico falando, eu fico tentando ajudar da melhor maneira. Inclusive, nossos companheiros hoje que estão ali aguardando pra uma oportunidade, eles estão muito participativos e a gente tem visto o quão faz diferença. Até eles mesmos falam, quando a gente tá muito bem, até o nosso banco de reserva hoje fala menos. Então, essa participação de todos, não só a minha, é fundamental pro elenco, fundamental pros nossos objetivos. Vamos dar uma passadinha, Rodrigão, pra ver se tem mensagem aí no nosso Zap Galo? Vamos sim, vamos sim. Oito e dezenove agora, deixa eu chamar a Gabi aqui. Boa noite, Gabi Silva. Como é que tá o Zap Galo aí? Recebendo o Patricão da Massa, aqui no Bate-Papo Alvinegro. Primeiramente, boa noite, Gabi. Gabi tá tentando... Pode falar pro Rodrigo, não fica com vergonha não. Fala pro Rodrigo aí, Gabi. Vamos aí. Fiquei emocionada aqui com o Patricão. Patricão tem muitas participações aqui, muita gente elogiando a galera aqui, te venerando muito, ler algumas participações. O João Lucas, de Coronel Fabriciano, ele tá perguntando pra você se você tem vontade de encerrar a carreira no Galo, tá te mandando um forte abraço. Tem também o Pablo Simplício, de Dois do Campo, ele tá falando Obrigada por tudo, Patricão, você nos representa. Aí tem também o Diogo, tá falando assim, Patrick, tinha que jogar com a 10 mesmo na lateral de campo. Tem também o Ângelo, do Jardim São José, ele gosta muito da rádio, continua com esse trabalho bacana. O Rogério Mabel, de Contagem, como você reagiu à sua convocação pra seleção brasileira? Muitos elogios pra você, Patrick. A Massa te venera muito, muitos elogios mesmo. E aqui também tem, tem vez, tem voz. Alô, Rádio da Massa. Aqui quem fala é o Mauro Júnior, do Estorio Esportes, Arena, Futebier. Grande Patrick, um forte abraço. Pra cima deles, Patrick. Aqui é Galo. Alô, Rádio da Massa. Aqui é o Lucas de Souza, da Alphaville. Queria mandar um abração pro Patricão da Massa. Dizer que torço muito por ele e pelo Galão, porque com ele não tem erro na lateral. Tamo junto, Patricão. Boa noite, Rádio da Massa. Patrick, você ganhou o respeito meu e de toda a torcida atleticana. Sinônimo de raça dentro de campo. Se não tem técnica, vai na raça, Patrick. Aqui é Galo. Abraço. Meu nome é Camila. Sou fã do Patrick. E eu queria fazer um pedido aí, em nome do meu pai, que é atleticana, apaixonado. Patrick, encerra essa carreira no Galo. Amém. Valeu. Um abraço. Fala, Patrick. Boa noite, meu amigo. Aqui é Denilson, da Memphis. Dona da marca dos sabonetes mais perfumados do Brasil. Senador. Então, cara, parabéns aí pela bela fase, pelo momento. E grande abraço aí pra você, tá? Abraço pro pessoal da Massa. Tchau, tchau. Aí, legal, né, Patrick? A gente vê esse reconhecimento da Massa, né? Todo mundo feliz com o seu desempenho. É bacana, né? Ah, é imensurável, né? A gente trabalha pra isso, trabalha também pra esse reconhecimento. Uma vez que tão criticado e também passa a ser uma referência, isso é muito bom, muito prazeroso. Sobre diversas palavras, uma coisa que fica mesmo. Assim como a chefe falou, pô, vamos em busca, não vamos se acomodar, vamos em busca dos próximos 150 pra fechar os 300. Mas, justamente, é isso que foi fundamental, essas palavras da minha esposa, que ela não sabe o peso que tem, que é, já que eu tive tantos anos pra chegar, eu tô sonhado 150 jogos pelo Galo, nesse novo tempo, ele vai ser num tempo menor e sem saídas. vai ser mesmo pra firmação, vai ser mesmo pro crescimento, porque eu trabalho muito justamente pra isso. Então, obrigado, obrigado a todos, né? Na verdade, nem falo mais obrigado, né? Todo mundo sabe que eu falo obrigá-lo. Obrigá-lo, que é uma das coisas que traz pra minha vida, né? O Galo hoje... Esses dias eu coloquei um stories e uma pessoa falou assim, pô, mas não pode dirigir, não pode dirigir e falar mexendo no telefone. Aí, eu não respondi, mas vou aproveitar o momento agora. Nesse dia, pra essa pessoa que falou, eu não estava dirigindo. Meu cunhado Arlan, muitas das vezes ele dirige pra mim, vai até o CT, me leva, porque eu gosto de estar otimizando esse tempo. E naquele dia, meu cunhado estava dirigindo. Então, eu não estou infringindo a lei, né? Eu tento ser o mais prudente possível no trânsito também, assim como na vida familiar. Só pra que fique relatado, então, quando às vezes alguém vê um stories meu. Mas eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz pelo coletivo, principalmente, porque o coletivo ganha campeonato. Então, é isso que nós estamos em busca. Ó, nós vamos pra um intervalo, Patrick, o negócio, nós vamos começar a entrar agora numa outra situação. Nós vamos falar sobre... O Patrick foi já emprestado pelo Atlético algumas vezes, eu quero entender por que foi emprestado, voltou, e como é que foi isso, como é que o Patrick encarou isso. Nós vamos falar sobre isso aqui. O torcedor vai mandar mensagem aí. Vamos ver quem ganhou o mês de Prato Fitness. A Gabi vai estar dando o retorno pra gente aqui. Então, vamos pro rápido intervalo aí, Rodrigão. Olha essa, 8h24, é o Mate Papo Alvinegro, aqui com o Patricão da Massa, Breno Galante comandando tudo, várias participações. E você, atleticano, pode mandar o seu zap galo. Lembrando que é 13 segundos, pode mandar mensagem de áudio com 13 segundos, pode fazer a sua pergunta, pode fazer a sua participação. Aqui a Massa tem vez e tem voz. Intervalo rapidinho, a gente volta, 8h25, Massa. E aí Merlio. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Telefone 2510-7325 Lá tem aula de musculação, tem body jump, tem tudo que você precisar para a sua saúde Só você ir lá na Prato Fitness Gabi, a pergunta era, quantos times o Patrick jogou na carreira? Os dois primeiros faturam um mês de academia Prato Fitness Bom, já temos aqui o vencedor e os dois sorteados da noite foi o Jean, final de telefone 9408 e também o Pedro, do Pedro Castro, final de telefone 3301 Eles acertaram e falaram que foi 12 times 12 times Patrick, mas agora acabou isso Patrick, agora não tem jeito mais não, não tem como você colecionar mais camisa não Agora a última que vai ficar lá no seu armário é a do Galo Amém E a próxima vai ser da comissão técnica do Galo? Também não? Esse é o objetivo, esse é o objetivo Você está conversando com o Adilson, vai falando, Adilson, vai aprendendo aí para a gente fazer uma dobradinha no futuro Patrick, Adilson, como é que é? A gente também faz essa brincadeira também, até para descontrair também o ambiente também Mas a gente aprende, aprende muito aí E a gente que está há muito tempo no futebol, que é um atleta A gente pensa em continuar no futebol porque vive, mas tenta conciliar, né? O estudo com a prática, acho que fica bacana E a gente já vê tantos profissionais, esses dias mesmo está falando com o Mancini Que foi um grande ídolo nosso também Hoje trabalha lá na Itália e se formou fora do país Então isso é bacana, ver os atletas querendo cada vez mais aprender O Paulo Autuori mesmo falou que ele acredita na mudança do futebol para crescer e evoluir Tendo mais atletas comprometidos a esse propósito Como é que é ter o Adilson como auxiliar técnico do Atlético? Porque ele até outro dia estava ali com você no vestiário e tal E vocês chegaram para o Adilson e falaram Adilson, agora você não vai falar o que acontece no vestiário para o Rodrigo Santana não, né? Não vai entregar a gente não, porque ele é um papo assim não Não, só as brincadeiras normais que a gente gosta de sacanear Mas o alemão, o Adilson, ele sempre vai, continua no vestiário, a gente brinca muito Faz as brincadeiras ali, dois toques, dois sem coxa Estamos sempre conversando para que a gente continue nessa evolução Ele é um cara que tem uma leitura muito boa quando jogava E agora ele consegue ver ainda mais Então está sempre dando um toque, um feedback Está sempre monitorando ali para que a gente continue progredindo Isso tem sido muito bacana e o lugarzinho dele está sempre guardado ali Bom, vamos fazer mais alegria da torcida, para o torcedor Vamos sortear então agora, dois kits de proteção mais carregador Lá da Iphoneria BH, que tem manutenção e acessórios especializados para a Apple Para o seu iPhone, serviço de placa Participa também isso aí, não? Vai, ué, rapaz, deixa eu te falar um negócio aqui O seu kitzinho da Iphoneria já está aqui, já mandaram um presente para você Mandaram um presente para a Poliana, sua assessora aqui Mandaram, já está separadinho aqui A Iphoneria BH, que mexe com troca de tela, troca de bateria Capas originais, acessórios de todas as marcas Lá na Avenida Miguel Perrella, 980 no bairro Castelo Também tem lá no Santa Terezinha Na Avenida Santa Terezinha, 389 O telefone 2516-0268 Então nós vamos estar sorteando Dois kits de proteção Que é a capa mais película, mais o carregador De qualquer tipo de telefone, qualquer tipo de aparelho E a pergunta é a seguinte, Gabi, anota aí Quantos gols e assistências o Patrick já fez Pelo Atlético Então, torcedor aí, ó Se liga aí, hein Na somatória? É, não Gols e assistências? É, não Quantos gols? Tantos Quantas assistências? Tantos Ok No Atlético, tá? Vai ganhar aí os dois primeiros que responderem Dois kits de proteção, mais carregador O kit é uma capa, uma película e um carregador para celular Patricão Vamos falar então sobre essas situações aí Que você quando chegou no Atlético Ficou um período e depois você foi emprestado Ponte Preta, Bahia, Náutico, Curitiba Esporte, Vitória Como é que foi esse período para você Encarar isso de ter que sair, voltar Depois sai de novo, volta de novo Como é que foi essa briga para ter a estabilidade Que hoje você tem como titulado atlético? Ah, meu primeiro empréstimo, né Que eu vou para Ponte Preta É no início de, é meio de ano Para setembro já de 2011 No qual, né Nós não víamos bem numa competição Que era o Brasileiro, nós tínhamos perdido o Mineiro E o pessoal, né Opta por eu ser emprestado Na Ponte Preta eu consigo muito bem Conseguimos o acesso para a Série A Do Brasileiro Depois eu vou para Assim, esse 2012 O janeiro para mim foi bem difícil O janeiro de 2012 Eu fico em casa Eu não me apresento O pessoal do Atlético Eu acho melhor eu não me apresentar aqui Esperar Mas eu continuo treinando, trabalhando E nesse tempo assim A Chai foi fundamental na minha vida Para me ajudar Para ter a cabeça boa Para mim começar a treinar Ser um atleta profissional Aí eu me considerava um jogador E não um atleta Então, nesse momento ali Foi crucial Onde eu vou Pronto Eu não ia falar Mas eu vou falar essa parte Quando eu vou Quando eu chego na sala Na sede do Galo Em 2012 Eu estou abrindo mão Eu estou abrindo mão De um valor financeiro Para jogar pelo Havaí Só que nessa mesma hora Que eu estou abrindo mão Financeiramente Eu recebo a ligação Do Petralha Atlético Paranaense Eles também estavam na Série B E para me ganhar Um valor a mais do meu salário E nesse dia Eu falo Para o nosso falecido Maluf Foi um paizão para mim Um cara super do bem Me auxiliou Me ajudou em tudo Os maiores mais difíceis da minha carreira Ele que me deu o suporte Eu falo Maluf Cara Eu sou um cara de palavra Eu não posso Não posso abrir mão disso Por mais que eu vou ganhar mais lá Mas eu vou para o Havaí Porque eles abriram a porta Quando ninguém abriu E eu segui Eu fui para o Havaí Fui para o Havaí Fomos campeões catarinenses Pelo Havaí Lá eu começo já Da mãe diminuída na bebida E nesse mesmo ano Eu sou emprestado para o Náutico Para ganhar mais do meu salário Então quer dizer Se eu posso fazer uma conversão Eu ganhei duas vezes mais Do que eu poderia ganhar Patrick Só para te interferir aqui Que agora eu fiquei surpreso Quando você fala Aí eu dei uma diminuída na bebida Porque você tinha algum problema Em relação a isso? Ah sim Eu bebia muito Eu comecei Em 2009 Eu comecei a beber Foi quando eu comecei a beber Colocar álcool na boca Mesmo meus pais me instruindo Mas foi no tempo do divórcio Dos meus pais E tal E eu sou uma responsabilidade Da minha irmã Uma história longa Aí foi quando eu comecei De fato a beber E tal E você sentiu o impacto Dentro de campo disso Ah, senti, senti Porque quando o coletivo Não vai bem E o individual também Não vai bem Aí fica muito Muito mais difícil E muito mais fácil Para você descer a ladeira abaixo Então eu acho que São coisas assim Que a gente não fala muito Que essa parte Nunca tinha falado ao vivo Mas eu acho que foi A oportunidade maravilhosa Para dizer que Meus princípios Não vêm de hoje Já vêm de lá de trás Então talvez Hoje eu estou descascando a laranja E podendo comer essa laranja doce Porque eu sempre fui um homem de bem E que nunca foi por dinheiro Assim, às vezes as pessoas falam Ah, mas é jogador Ganha muito, tem dinheiro Não, às vezes a gente fica Com salários atrasados Às vezes a gente ajuda muitas pessoas E... Mas o que mudou? O que fez com que o Patrick Tivesse uma noção De que a bebida não está legal? O que mudou na sua cabeça? Você falou assim Não, eu tenho que virar um profissional Para atingir os meus objetivos O que aconteceu? Não, a Chay é fundamental Minha esposa Ela fala Pô, jogador Bebe desse jeito E come lanche a todo dia Então Na verdade Ai, ai, ai Até me dúvida Eu falo isso Mas Eu acho que teve um dia Que eu me peguei Fumando um charuto Era sete da manhã Quando eu cheguei De uma balada O charuto Acho que tinha uns 15 centímetros Eu e a mãe De um colega E aí Ele me olhou E falou É, Patrick Acho que Se for desse jeito Vai acabar a sua carreira Como muitos acabam Infelizmente Eu falei Ligou o clique Nesse momento Que foi nesse período De janeiro Que eu treinava tudo Mas eu continuava bebendo E eu falei Não, preciso mudar Lógico que foi da noite Para o dia Teve tempo Eu já falei também Sobre o meu pastor Toninho Lalau Que não conhecia Como meu parente Mas nesse dia Foi quando ele deu o apoio E falou todas as palavras Simples e eficaz Bom, vou dar uma passadinha Na participação da turma Porque eu imagino Que o pessoal de casa Deve estar querendo participar Desse bate-papo Rodrigo Com certeza A massa atleticana Está gostando muito Inclusive tem muita gente Surpresa O bate-papo Alvinegro Está muito legal Está muito interessante Então massa E quero ver a sua participação Deixa eu chamar A Gabi aqui Porque tenho certeza Que o WhatsApp Está travando Aí Gabi Muita participação A massa atleticana Participando de um montão Aqui no Zap Galo 971 20 9 a 2 13 Gabi, como é que está aí? Muitas participações E tem um recadinho especial Aqui para você Patrick Quem está falando É a Suellen Da cidade de Criciúma A família toda Sintonizada Ouvindo o Patrickão da Massa Estamos juntos A irmã do Patrick A irmã do Patrick Lá de Criciúma O Patrick está com moral Obrigado meu irmão O Rafael de Guarulhos Fala Patrickão da Massa Você joga de lateral Esquerdo, direito Meio, atacante O Galo está precisando Para por aí O Galo está precisando De um time todo De Patrick Aí sim dá para ganhar Um sul-americano E brasileiro Tem também aqui Salve Patrickão Você é benção meu amigo Quem planta coisas boas Cole coisas boas Tem também aqui O Pedro O Pedro Brandão Ele está na Flórida Patrick Que te motivou A continuar na carreira No Galo Mesmo após muitas baixas E vaias da torcida Qual foi o segredo Tem também a galera De Curitiba Parabenizando Pelo exemplo De ser humano Que você é Como exemplo De atitude Perseverança E superação O Ronilso Adriano Mandando um abraço Para você Que é guerreiro Dentro e fora de campo A Janaína de Florestal Te mandando um abraço Que é fã demais Que Deus continue Iluminando a sua vida Muitas participações Te parabenizando Pra caramba Patrick A massa Te adora Legal demais E aí Patrick O que te motivou Vai lá Eu tenho Eu acho que A palavra Atleticano Que foi Que é o meu filho Dominique 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 É o atleta de canaço Mesmo Aquele atleta de canaço Chatasso mesmo Que lá em casa Todo dia é galo É galo Pai vai galo Vai galo Vai galo Tudo é galo E ver se Ver o meu filho Com uma camisa Com uma camisa tão pequena Pendurada no varal Não tem sentimento Foi a primeira vez Que eu vi o letreiro Na sede do galo Enquanto tiver Uma camisa Demolando lá Briga contra o vento Ganha do vento Camisa do galo Ganha do vento Nossa Contra o vento E aí Então assim É isso É o que define Porque foi um momento crucial Foi o Dominique Também Quando o Maluf Estava em vida Também Foi um momento crucial E que Que vai dar muito retorno No Futuros Pra que Tudo concilie Pra que um dia Seja a ficar 100% Assim como esse cafezinho Do meu amigo aqui Eu tomo café Sem açúcar Daí meteu o açúcar Eu falei A vida é doce Grande Fred Teixeira Tá aqui O nosso comentarista Tá servindo de Garçom do cafezinho Pro Patrick Aqui Todo mundo faz tudo Ele fez o café Beleza hein Fred Ó Ô Gabi Já vamos Já tem vencedor aí Não Tem vencedor Então já vou Já vou soltar aí Pessoal que vai Vai ganhar Dois kits de proteção Mais carregador O kit É a capa e a película Mais carregador De qualquer celular Lá da iPhone Que mexe com manutenção E acessórios Pra iPhone Da Apple Serviço de placa Troca de tela Troca de bateria Capas originais Acessórios de todas as marcas Lá na Avenida Miguel Perrello 980 No bairro Castelo Na Avenida Santa Terezinha 389 No bairro Santa Terezinha O telefone 2516-0268 Só procurar Meu amigo lá O Romulo O homem resolve Todos os problemas De aparelho Inclusive trocou a tela Do meu celular Valeu Romulo Ô Gabi Vamos lá então Os dois vencedores A pergunta era Quantos gols e assistência O Patrick O Patrick tem Com a camisa Do galo Bom vamos lá Para os vencedores O primeiro foi a Luana Final de telefone 1119 E também o Túlio Santos Final de telefone 1225 Eles responderam Foram 11 gols E 22 assistências Tá aí ó Então você pode Os dois podem buscar Nós vamos mandar No WhatsApp para eles Tá Gabi O endereço direitinho Então eles podem retirar Os kits lá na Ou na Avenida Miguel Perrello 980 No bairro Castelo Ou então na Avenida Santa Terezinha 389 Lá no bairro Santa Terezinha Lá na Ifoneria BH Rodrigão Rápido intervalo A gente volta Para poder continuar Essa prosa boa Aqui com o Patricão Vamos nessa 8h41 Faltando 19 minutos Para as 9h Aí o bate-papo Alvinegro E você pode participar Continue Mandando a sua mensagem Aqui de áudio Com 13 segundos 971 20 9 a 2 13 É o zap Da massa atleticana Intervalo Já já a gente volta Com muito mais Eu tava trabalhando mal E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Boa noite, aqui é o Giovanni no Capelinho Betinho Em todos os jogos eu estou Perdendo a ganhar eu estou gritando seu nome Aqui é Galo Alô pessoal da rádio do Galo Um abraço grande Aqui quem fala é Gerson Oliveira Estou falando de Lucas do Rio Verde no Mato Grosso Patricão, um abraço meu irmão, tamo junto Patricão, um beijo Patricão, um beijo É isso aí Faltando agora 16 minutos para as 9 Breno Galante Boa, muito legal hein Patrick Aí ó, turma toda aí te apoiando Independente do momento do time Todo mundo falando que está com o Patrick Ó, o Patrick é o único convidado Que traz presente Isso é bom hein rapaz O pessoal podia ter esse hábito Vou falar agora com todo mundo Que eu trouxe a do Atlético Que eu falei Gente ó, vocês estão convidados Mas traz presente Para a gente poder sortear para a turma Joguei responsabilidade para os outros É, isso aí ó Criou um hábito agora Ó, o Patrick trouxe Para a moçada que está ouvindo aí Ele trouxe um tênis da Adidas E uma camisa bacana da Adidas Nós vamos sortear Nós criamos aqui uma pergunta O Dominique Que é o filho do Patrick Faz aniversário por agora Ó, já tem uma dica Isso Faz aniversário por agora Então a gente quer saber Qual é o dia que o Dominique Faz aniversário E quantos anos o Dominique vai fazer Os dois primeiros O primeiro que acertar Leva um tênis da Adidas O segundo que acertar Leva a camisa da Adidas Já vou adiantar Porque ele está aqui do meu lado Presidente Você não pode participar O presidente da rádio Não participa Porque se ganhar É o meu lado é o presidente Agora, presidente Quer fazer uma pergunta para o Patrick? Não, não Eu só queria Em nome da rádio Massa Atleticana Dizer para você Que assim como nós estamos em casa Quando nós vamos assistir um jogo Em que você está atuando Eu gostaria também que você se sentisse em casa Aqui na rádio da Massa do Galo Que é uma rádio realmente que foi feita De atleticano para atleticano É uma rádio que veio para comentar os assuntos do Atlético É uma rádio que veio para enaltecer o Atlético E para ser um ponto de união Dos jogadores com a torcida A torcida com a diretoria E assim vai Ou seja É uma rádio que com as bênçãos de Deus Vem realmente E dentro de E com 31 dias somente Nós já estamos cada dia mais Alcançando Melhores lugares na colocação do Ibope E isso por quê? Porque a nossa torcida A Massa Atleticana E você mais do que ninguém Já conhece A força dessa torcida O amor dessa torcida Eu queria te desejar Que você se sinta em casa E que Deus continue abençoando você E a sua família A sua assessoria E todos que o cercam Para que você realmente Venha trazer mais e mais Alegria para os atleticanos E para o reino de Deus Amém Eu fico muito feliz pelas palavras Eu acho que as palavras Venham bem de encontro Com a ideia Com a visão também Que Deus continue também Abençoando o programa de vocês Continue abençoando Todas as estratégias Que vocês vão ter daqui para frente Eu acredito muito Que esse elo E essa aproximação Entre jornalista Atleta Comissão Torcedor É importante também Porque todo mundo Quer o mesmo ideal E eu acho que Eu vou fugir um pouco Do fora da curva mesmo Para que as pessoas Se sintam mais à vontade Para que quando o torcedor Vai na frente Da cidade do Galo Ele não vai para Tipo assim Para cobrar Daquela maneira Que ninguém gostaria Mas que o torcedor Posso trocar um diálogo Como foi alguns dias atrás E que o torcedor Passe a visão Passe a mensagem A gente receba Mas que o torcedor Também entenda Então que ambos Possam correr junto Possam vibrar junto Para que todo mundo Possa depois Cear na mesa E tomar aquele café Obrigado Deus abençoe Ô Patrick Você chamou atenção Muito Uns dias atrás No CT Quando na coletiva Foram perguntar O que você sabia Do like dar E você deu uma aula Você deu uma aula Do time adversário A turma de repórter Ficou todo mundo Olhando assim Com aquela boca aberta Falou Rapaz O homem estudou E estudou realmente O time adversário Agora eu vou te perguntar E esse colom Que vem aí da Argentina Dá para o Atlético Ter confiança Do time atleticano Ter confiança Que o time tem tudo Para poder passar Por cima do colom Ir para uma final E de repente Levantar essa sul-americana Que seria um título Importantíssimo Não só para o Atlético Mas também para a sua carreira Nós queremos muito Eu particularmente Também tenho Procurado o máximo possível De todas as informações Como foi Agora é um pouco diferente Porque nós temos aí Vamos contar Vamos somar três jogos Antes dessa primeira partida Mas hoje Nós já estávamos conversando Sobre a logística O que é melhor Se é ficar na cidade Ouvir os fogos à noite Talvez não dormir Ou se é melhor ficar Numa cidade Que eu não vou falar o nome Estratégia também A gente tem que ter Depois viajar No dia do jogo Então hoje Nós estamos já Isso é bom lá no clube Porque nós estamos Tendo esse diálogo Junto da comissão O jogador tem como opinar Então É bom É bom assim A gente poder também Colaborar com isso Porque eu mesmo falei Eu gosto de tomar café Todos os dias eu tomo Na consideração Mas muitos companheiros meus Gostam de dormir até meio dia Então já muda Duas horas de sono Já muda para muitos Então é bom A gente ajustar Vamos ver também Quantos dias antes Que nós vamos fazer Essa viagem Mas a gente sabe A gente sabe Que o futebol argentino É um time Que tem muita Tem muita pegada Tem muita intensidade É E a gente já está Muito preparado Está muito preparado Tentando conciliar Porque a gente sabe A responsabilidade Que temos no brasileiro Mas também A gente já está Esmiuçando um pouco Do nosso adversário Sul-americano Porque A gente sabe O quão é difícil Primeiro jogo lá também Segundo Segundo em casa Então a gente tem que saber Fazer o jogo Mas a gente está Vai estudar Junto de todo mundo Lá da comissão Para que a gente possa Fazer o melhor Campeonato brasileiro Patrick Que o torcedor Atleticano Ele tem aquele sonho De ser campeão brasileiro É uma coisa Que todo torcedor Pensa E a gente vê o seguinte O atleta Todo campeonato brasileiro Fica naquela Pô, mas Perdeu esse jogo Ah, se não tivesse Perdido esse jogo Ah, aí começa a fazer A soma dos pontos E foi Poxa Uma hora dessa Já estaria lá em cima Poxa Empatou com Fortaleza Está vencendo de 2x0 Ah, foi dois pontos aqui Empatou com São Paulo No Independência Poxa Foi contra o Goiás Lá Colocou um time reserva Mas podia ter vencido E começa a fazer A contabilidade dos pontos Vocês do grupo do Atlético Como é que vocês entendem E enxergam esse campeonato brasileiro Porque o que a gente percebe É assim A coisa parece Está em aberto Uma hora o Palmeiras Era tido como campeão Aí depois o Santos Virou o campeão Aí agora você vê O Flamengo é o campeão Cada hora está um lá em cima Um vai e volta O Atlético estava sempre ali Entre os quatro Ali em cima Entre os seis Agora saiu um pouco Da curva com três derrotas Como é que está O espírito do grupo Você acha que Dá para o Atlético Ser campeão do Brasileiro É minha primeira esperança E a certeza De que Quando for falar Do Atlético Mineiro Que for a nossa vez A gente assuma a liderança E não saia mais Já que tem Tido uma constância Nesse primeiro colocado Nós estamos muito próximos A gente ficou Em inúmeros jogos No G4 Alguns jogos Nós oscilamos E coisa que não pode Oscilar no campeonato brasileiro Eu acho que A gente só valoriza O empate Quando Quando a gente perde O empate fora de casa Ele também é importantíssimo Dentro de casa A gente sabe Que nós somos muito fortes E podemos fazer O jogo Rapidamente Transformar A nosso favor Tentar conciliar mesmo Todas as partidas Para que a gente Esteja muito focado Nós temos um elenco Muito qualificado E nós estamos vivos Nessa competição Eu tenho acreditado Muito que Que nós Chegaremos ali Próximo E no momento certo Nós vamos assumir Essa liderança Essa é a minha certeza Então Eu peço para o torcedor Continuar acreditando Continuar indo no estádio Lotando Agora nós já Vamos ter o Botafogo Nesse jogo Já estamos dando Uma olhada também Já que a gente já Enfrentou eles também Tem algumas Peças que talvez Podem ser Substituídas Sabemos que o Gabriel Não pode jogar contra nós Mas tem um time Que é muito técnico Eles não tem um volante De marcação Joga com o Cícero João Pedro Santana João Paulo Obrigado Então Eles gostam de Acho que tem o Alex Santana Que chuta muito De fora da área Eles gostam muito De triangular Fazer as jogadas Jogadas curtas Gostam muito Da aposta de bola Mas também tem Os pontos fracos Também Que a gente quer explorar Também Que você não vai contar aqui Não pode contar não Espero que a gente Que a gente consiga fazer Uma excelente semana De treinamento Para que a gente possa Também explorar Explorar todos Todos os pontos Que tem que ser explorado Também tem a troca De goleiros Também Não sei o que vai acontecer lá Também O Gatite saiu no intervalo Do jogo Contra o Grêmio Tem o Gil Seu lateral esquerdo Que já conhecemos Que jogou aqui na América Recado para o Eduardo Barroca Eduardo Barroca O Patricão está sabendo de tudo Está de olho em vocês Ganhou lá na Sul-Americana No Rio de Janeiro Ganhou aqui no Independência E a torcida está confiante Que vai ganhar agora De novo lá no Rio de Janeiro Rodrigão Tem participação da turma Pelo Zap Galo? Tem participação sim Faltando seis minutos Para as nove Reta final aqui Do Bate-Papo Alvinegro Recebendo hoje O Patricão da Massa Tem o Ari Júnior Mas antes Eu vou mandar um abraço Para o Rocha lá de Betim Que está ouvindo a Rádio da Massa Agora é fã do Patrick Ele é diretor lá De futebol amador Falando que é super fã seu E o garoto Gabriel também Que recentemente Infelizmente Teve aquele acidente Com a linha chinena Você esteve lá Está ouvindo E está mandando um grande abraço Não só o Gabriel Como toda a família Também lá em Betim E agora nós vamos ouvir aqui O Ari Júnior Participando do programa Fala Ari Alô meu amigo Breno Galante Muito boa noite Muito boa noite Massa atleticana Que alegria Está recebendo aí hoje Nos estúdios O Patrick O Patricão da Massa Transmita um grande abraço A ele Que ele volte mais vezes Breno Eu queria perguntar Ao Patrick É o seguinte Hoje nós Vemos o Atlético Jogando De forma muito diferente Em relação ao começo do ano O Atlético Hoje Aos nossos olhos O salto aos olhos É um time treinado É um time bem treinado É um time que tem variações táticas Os jogadores sabem Aonde as jogadas vão acontecer Onde está o companheiro Eu queria saber de você Patrick A quem O que você A que se deve Esse crescimento do Atlético A essa evolução do Atlético A essa sensação Que a gente tem De time organizado O que você atribui isso A que Patrick Um grande abraço Volte sempre Aqui é Galo Eu preciso atribuir Ao Rodrigo Santana E sua comissão De fato Esses caras Estudam pra caramba Eles ficam Dia e noite Olhando o jogo Podendo passar A melhor informação Pra nós Quando nós vamos ao campo O Rodrigo Primeiramente no vídeo E depois nós vamos ao campo E eles passam Todas as informações Nesse jogo mesmo Quanto Corinthians A gente Faz algumas jogadas Mas tem uma Que eu fiquei Porque foi eu que fiz Mas foi uma coisa Que o Rodrigo pediu Que era tentar Trazer a bola Tipo da direita Pra esquerda Em toques rápido Pra chegar no Vinícius Ou da esquerda Pra direita Pra chegar no Cazares Pra que a gente Atacasse na profundidade Do lado oposto Então Eu mesmo dou esse passe Diretamente Pro Vinícius No primeiro tempo Devia ser uns 30 e poucos minutos Do primeiro tempo Então Isso mostra que Hoje a gente Não precisa nem olhar Pra tocar no companheiro Porque a gente já sabe Numa posição Onde o companheiro Tem que estar E assim também Como ele pediu Pra gente Conduzir a bola Até próximo da área Ou entrar dentro da área E dar um passe Então Nós temos Se cobrado muito O Rodrigo tem Tentado tirar O melhor De cada um E eu acho Que é devido Ao plantel Da comissão E aos jogadores Por também Entenderem A visão do treinador E fazer aquilo Que está sendo Proposto e pedido Ó Patricão Tem mais um áudio aí? Porque nós estamos Em cima da pinta Então Vamos correr Tem mais um Tem o último Fala Patric Boa noite Denilson Tudo bem? Você hoje Além de um Exemplo de superação É um dos jogadores Mais queridos Da torcida Como está sendo Esse momento Na sua carreira Meu amigo? Obrigado Eu conciliar As duas partes É importante Eu fico muito feliz Pelo torcedor Estar reconhecendo O meu trabalho E espero Contribuir Cada vez mais E seguimos Com Com esse trabalho De qualidade Tá bom? Obrigado Que Deus te abençoe Gabi Finalzinho do programa Então Vamos lá Quem vai ganhar Os brindes Da Adidas Que o Patrick Trouxe? Ele trouxe um tênis Da Adidas E trouxe uma camisa A pergunta é Quando o Dominique Filho do Patrick Vai fazer aniversário E quantos anos Ele vai fazer? Bom, já temos o vencedor Aqui O primeiro foi o André De Lagoa Santa Final de telefone 9631 E tem também o Matheus Final de telefone 9845 E a resposta é Dia 7 de setembro 4 anos Faz o filho do Patrick O Dominique Correto, Patrick? É, correto Atleticano nato, menino Atleticano nato É isso aí Aqueles dos bons, né? Ó, Patrick Pra você E pra Poliana Sua assessora Que foi muito gentil Com a gente O Arthur também O cara bacana demais Quero agradecer a ele Tô aqui com uns brindes Pra você Da Iphoneria BH Então você vai levar aí Depois você me conta Se o negócio é bacana Nosso Romulo Lá da Iphoneria BH Que tá presenteando os dois aqui Valeu Romulo Obrigado Patrick, deixa uma mensagem aí Pra massa atleticana E também Pra aqueles meninos Que estão querendo começar No futebol O que você fez hoje Você falou aí Do seu problema Que você já teve com bebida Que você superou Deixa uma mensagem legal Pra turma aí Primeiro eu quero agradecer O convite Espero poder retornar Mais vezes aqui Ao torcedor O torcedor nosso Ele é fundamental Na campanha Ele é fundamental Pra que a gente Continue crescendo Pra que o torcedor Apoie todos os atletas Quando A partir de estar rolando Pra que a gente possa Também desempenhar O melhor Pro nosso galo Aos jovens As pessoas que Hoje Estão desanimados Eu encorajo Você a acreditar A você parar A pensar E ter um foco Ter um objetivo Pra que você Possa caminhar Pra que você Possa progredir Eu já pensei Inúmeras vezes Já tenho vários convites Na verdade De palestras De coisas Pra fazer Pra ajudar As pessoas Com o tempo Também vou tentar Estar ajudando Da melhor maneira possível Pra também Tentar conciliar O bom desempenho No campo E fora do campo Salvando vidas Mas Lembre Lembre que Você não precisa Do bombeiro Na fase final Pra salvar Sua vida Você pode Salvar sua vida Hoje Quando for deitar Quando for reconciliar Com seu esposo Com sua mãe Com seu pai Até mesmo Com o vizinho Então seja melhor Hoje Porque daqui Dez anos Você vai Fazer valer a pena A sua atitude Hoje Pra amanhã Patrickão Obrigado demais Pela sua presença Cara Você é um exemplo De perseverança E de luta Porque a gente Tá vendo O que você passou E é muito bacana Ser titular do Atlético Obrigado pela sua Participação Valeu galera Até terça que vem Rodrigão Vamos nessa Fechando então Aqui Agradecendo o Patrick Da assessoria Aqui de imprensa Todos Obrigado Parabéns Patrick Você é um cara Fantástico Um cara muito bacana Nove em ponto Vamos fechando